Música 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 Eu sou o teu nome E agradecer E agradecer-te Com tua obra Em nossa vida Confiamos Em teu infinito amor Música Só tu és o Deus Eterno Sobredor Eterna E céus Música E agradecer-te Com tua obra Em nossa vida E agradecer-te Em teu infinito amor Música Pois só tu és O Deus eterno Sobredor Na terra E céus Música 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 Amém. 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 Amém.